No canal aberto desta terça-feira, vamos falar de artrite e reumatoide, os seus sintomas e tratamentos. Vamos falar também sobre impressora 3D, fabricada no Rio Grande do Sul e com tecnologia totalmente nacional. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Obrigado.